Dignos. Não. Como seriam dignos? Vocês são assassinos. Stark. Jarvis. Perdão, eu estava dormindo. Ou sonhando acordado. Reinicie o sistema legionário. Temos um traje como defeito, eu acho. Terrível. Eu estava preso. Por... gordões. Tive que matar o outro cara. Ele era legal. Matou alguém. Não era a minha primeira escolha. Mas, no mundo real, temos que enfrentar as escolhas cruéis. Quem o enviou? Eu vejo uma armadura em volta do mundo. Ultron? Em carne e osso. Não, não ainda. Não é essa... Crisálida. Mas estou pronto. Estou numa missão. Que missão? Paz para o nosso tempo. Desculpa. Não fica verde. Não vou ficar. Não... Não... Não. Não vou ficar... Por chu entrepreneurial de cara a todos osolanos foram perdidos. Antes foram perdidas. Seis umaose favorita. A maioria de todos os seresнуosos tem sido de fato moradores. Um segundo, um segundo, deixe comigo. Achei. Onde desliga? Isso foi dramático. Desculpem, vocês têm boas intenções. Só não pensaram direito. Vocês querem proteger o mundo, mas não querem que ele mude. Como a humanidade será salva se não for permitido que evolua? Com elas, essas marionetes. Só existe um caminho para a paz. A extinção dos Vingadores. Quem quiser me examinar... A extinção dos Vingadores. Amém.